Saudar os servidores públicos, que desde a época e os tempos de Getúlio Vargas, recebeu no dia 28 esta homenagem. Mas não foi apenas uma homenagem de dar o dia 28 de outubro como dia do servidor e da servidora. Ele também instituiu uma série de direitos para o servidor público desde aquela época. Inclusive, o início da execução de concursos públicos. Quando foi na Constituição de 88, os servidores deram um passo à frente. E a conquista foi muito importante, em especial no artigo 6º da Constituição. Onde diz que são direitos sociais, portanto, direitos do povo. A educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade, a infância, a assistência aos desamparados. Tudo isto colocando como obrigação do Estado. E colocando, portanto, o servidor público com esta tarefa de garantir ao povo brasileiro, de forma gratuita e de forma universal, esse serviço. Esse é o papel do servidor público, instituído na Constituição de 1988. Foi, portanto, um passo decisivo que, com isto, garantiu o concurso público e uma série de direitos do servidor e do povo brasileiro. Pois bem, presidente, agora querem fazer o desmonte dessas garantias constitucionais através da proposta de emenda constitucional 32, da chamada PEC 32, da deforma administrativa. Por que desmonte? Porque se aprovado é o fim da estabilidade, teremos apenas contratos temporários, é o corte de 25% do salário da jornada, é a avaliação do desempenho para efeito de emissão, é o repasse para empresas privadas dos recursos do SUS, do Fundeb, é o fim da prestação de serviços. Por isso é preciso derrotar esta PEC 32. Este é o grande presente que os servidores e as servidoras públicas precisam neste dia 28. Por isso eu venho à tribuna solicitar ao presidente Arthur Lira que desista desta PEC, dizer que o governo não tem os votos para aprová-la e que nós não podemos colocar aqui dentro o governo e o mercado para retirar direito dos servidores públicos. A PEC 32 tem que ser derrotada e este será o grande presente que daremos aos servidores públicos neste dia 28. Obrigado. Obrigado. Obrigado.